É o cimplão de tudo Pode parecer mentira a história de pescador Mas eu não conto mentira, é verdade, sim, senhor Sob a sombra da paineira sempre brinco beija-flor Quando a primavera veste o sertão com sua cor De manhã o sol clareia, beija sua terra, amor Tô morando na cidade, mas essa triste saudade Mora nesse cantador Um rio manso refresca a tarde quando é calor Cantando às suas margens um passarinho cantor Violeiro e viola, melodia e trovador O artista e a arte, as raízes de valor Se o senhor não viu, não sabe, vá lá ver, não acabou As cores da natureza, o milagre da beleza Que a mão divina pintou Preso no brilho da lua, o meu olhar já ficou Por causa de uma morena, esse caipira chorou Mas a solidão não nasce onde a alegria brotou Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou O meu sertão é remédio para peito sofredor Quem canta a tristeza espanta, por isso o caipira canta Pro sertão que lhe ensinou Quem não conhece a beleza de um cafezal em flor Parece um tapete branco que a natureza bordou O arroz ao no banhado, cor de ouro madurou Mas vale bem mais que ouro nas mãos de quem lhe plantou O amor semeia a semente na terra que preparou A esperança germina, enche o sertão divina Por isso o sertão eu sou Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje estou aqui na região de Congonhas Onde o rapaz que planta café E tem um café especial aqui Vamos conversar com ele aqui Fala meu amigo, boa tarde Tudo bem? Bem, graças a Deus e o senhor Rapaz, estou chegando aqui e olhando esse café estendido no chão aqui Coisa mais linda Faz tempo que o senhor mexe com um café nessa região? Então Pedro, aqui a gente comprou no ano 2000 No ano 2000? É, no ano daquela geada Passou até uma perda grande com a propriedade Mas a gente tinha plantado dois alqueiros de café E a geada veio e levou tudo Mas como a gente fala que o café corre nas veias da gente Não o sangue, corre café Então a gente plantou de novo Estamos aí lidando aí desde 2000 Já era lá do outro município aqui de Nova Fátima Vizinho do Areão Eu já plantava café na propriedade do meu pai Ah, você já plantava café anteriormente então, né? Outra propriedade Seu pai mexia com café também então? Mexia, meus avós É a família tradicional aí de café E aqui você... Tipo assim, você seca só o café seu Ou dos vizinhos também? Então, de vez em quando a gente presta algum serviço Do secador, do lavador Hoje mesmo você chegou e estava o pessoal lavando café aí de fora Então a gente presta esse serviço também para os vizinhos Que não tem uma estrutura igual a nós A de vocês Esse aqui no caso está para secar aqui É, então aqui a gente tem o café verde, né? A gente separou ali o verde, o boia E também tem o café de qualidade ali Que é o despoupado, né? O cereja É o cereja O Pedro estava comentando comigo Que aqui vocês têm um café selecionado também Tem, nós temos um café especial Café especial É o cereja ali que a gente separa na máquina Depois a gente faz o benefício dele E faz um outro re-benefício Que é no barracão da Proceca Que é a associação do município O paetão no final, então Dá um sabor diferenciado no café Depende aí que você torre Que você seleciona Exato Nosso café aqui tem um... Quando nós mandamos fazer a prova lá no IDR Lá em Londrina No Instituto de Desenvolvimento Rural Ele dá bastante caramelo e chocolate Já é da região Caramelo e chocolate? Isso Porque a maioria do pessoal não sabe Mas o café não é um cereal Ele é uma fruta Ele é uma fruta Então ele dá essas anuâncias aí Dá cosméticos também Eu já ouvi falar, né? Dá cosméticos Frutas vermelhas Frutas vermelhas O café é uma especiaria É tipo assim Ó Aqui ele acabou de chegar No caso ou não? Exato Esse aqui a gente lavou ele ontem Lavou ele ontem Então pra ele chegar nesse processo Que você lava ele então Lava ele Aqui não tem seco E nem o maduro O seco O seco já tá ali Que é o que boia lá na água Aquele é o seco Esse aqui é o que afundou E daí o maduro sai numa outra vazadeira Ela é prensada E esse verde aqui Como ele não tem como despolpar A mucilagem Ele passa nos equipamentos Sai o verde E onde tem a mucilagem Que é o maduro Aquele melzinho Ele despolpa E sai numa outra Na outra máquina Que é o despolpador Despolpador Isso E aí tem o robôzinho Que separa a casca dele Rapaz O processo Tipo assim Desde a colheita Até aqui Até o chegar na mesa da pessoa Ele passa por vários processos Vários processos Vários processos É Lavador, despolpador, desmucilador Quando vai chover A gente acaba tirando o mel do café Que é um processo Que a água acaba tirando o mel Porque se chover Se jogar no terreiro O açúcar azeda muito fácil Então a gente tira aquela mucilagem Dá um café assim Um pouquinho Com uma pontuação menor Mas ele não acaba perdendo a bebida Você segura a bebida dele Porque rapaz Tem muita gente que toma o café E muitas pessoas não sabem Nem como é que é o grão de café Ou o pé de café Exato É porque Não é todo lugar que tem o café Eu que fui criado na roça Eu sei O meu pai cultivou café Tudo Você Tem pessoas que moram por perto aqui A pessoa conhece Mas tem lugar Que a pessoa não sabe De onde vem Então as pessoas Que estão assistindo hoje Que você não sabe Vem o café Aqui No caso foi colhido Foi colocado para secar Mas tem o processo Da colheita também lá Da colheita Vem lá da roça Vem no saquinho Daí a gente passa Pelo lavador Todo um processo Para separar Porque esse aqui Esse aqui é o consumo interno É o consumo interno É aquele outro ali Que é o despopado Já é um café Direcionado às cafeterias Exportação Nós já fizemos várias É público diferente Tem público diferente Público diferente E preço também diferente Diferente Então tipo assim O café comum hoje Você vai saber com certeza Você é produtor de café Você também vende Mas mais ou menos O café Tipo assim O café comum hoje Quanto custa o quilo Para a pessoa comprar no mercado Para você ter uma ideia Por exemplo Então na verdade O mercado trabalha Com 20 até 25 reais O pacote de meio quilo torrado Meio quilo torrado Isso Esse é o comum Esse é o comum É tradicional O que nós falamos Sim E o café selecionado de vocês Vai ser Você acha que vai chegar a quanto O quilo O especial Nós vendemos aqui A 50 reais O meio quilo Aí a cafeteria Repassa um valor Vai dar 100 reais o quilo Então no caso Vai chegar até 150 reais o quilo De repente Ou mais Ou mais Teve cafeterias Que já visitou a gente aí E conversando com eles Aqui em casa Que eles deram visitar Aí a Harumi Que é a secretária nossa Falou para eles Mas você coloca uns 300% Em cima do café Ele falou Olha se fizer 300% A gente não sobrevive Então lá na xícara de café Lá na xícara Onde o consumidor Vai tomar lá A gente sabe que Cada saca Dá 6 mil xícaras É Nos países Onde o euro Predomina Na Europa É 6 euros Uma xícara de café Então chega a dar 36 mil euros Numa saca O produtor fica Com 0,03 Então 36 mil Doeiros Vai dar o que? O dólar O dólar está 5,4 5,4 5,4 1,6 Então no caso Vai dar quanto Você acha O quilo Então Então na verdade Vai dar uns 140 150 mil reais A saca de café Rapaz E nós vendemos E nós vendemos a 1.000 1.200 1.200 Vai dar 100 É uma desproporção Muito grande É muito grande Rapaz É Infelizmente Infelizmente Isso aí Vamos mostrar para o pessoal O processo de um por um Então aqui Aqui no caso É o verde É o que saiu Isso aqui dá um gosto Bem distingente Amargo Quando vai fazer a bebida Por isso que a gente Tira ele do meio Esse aqui é um boia Ele veio ontem Também da Saiu daquele ali O que passa no lavador Ele já fala boia Porque ele vai por cima Da água E já é separado Então aqui tem um seco De repente ele fermentou Lá na árvore Pegou sereno Azeite de chuva Então a gente separa ele Por esse motivo Para não estourar a xícara A hora que vai Lá no despropado Que a gente Ah E ali Aqui no caso Aqui é o mesmo que está ali É o mesmo que está ali O mesmo lote O café que você fala Que é o seu funcionário É esse aqui Que é o cereja Isso É aquele que está Aquela bandinha lá Ele acaba ficando assim Esse aqui É o que dá A qualidade no café Esse no caso É o filé do café É o filé Esse mel Acaba passando Para o caroço E na hora de você Fazer as provas Beber Você não precisa Nem pôr açúcar Não precisa nem pôr açúcar Já fica Do próprio mel do café Só que não pode ter Nem esse verde E nem esse seco No meio Que daí ele vai acabar Estragando Vai amargando o café Mas se o pessoal Que quer comprar Isso consegue comprar O café aqui já moído Desse jeito já ou não? Mas de vocês? Vocês tem aí? Nós temos Mas no caso hoje Vocês tem aí Tem sim Eu vou comprar depois Só para ter uma curiosidade E provar o gosto dele Eu vou fazer um cafézinho Da hora Você vai fazer? Aí maravilha Então vamos lá então Com certeza Ali está o seco Aqui é o mesmo daquele de trás Ou já é diferente? Não, esse aqui É esse café aqui Com uma semana de sol Ah, uma semana de sol Ele já tomou uma semana Ele não coube no secador Então ele já está começando Daqui a uns 3, 4 dias Ele vai para a Tulha Vai para a Tulha É, mas esse é o verde Esse é o verde Esse é só o defeito do café Ah, entendi Esse aqui é o defeito Você fala? Esse é o defeito É o verde Nós tivemos que colher Todo maduro Mas no Paraná Dá várias floradas E como esse ano Ainda vai a seca Ainda vai por alguns dias A gente resolveu Antecipar um pouco A colheita Para não judiar da safra Do ano que vem Que é muito melhor Do que essa Que nós estamos agora Ah, entendi Viu? Mais uma pergunta Tipo assim O café bom O top do café mesmo O selecionado mesmo É mais ou menos Quantos por cento Da lavoura colhida? Na verdade Aqui quando dá um ano bom É 30, 35% Por cento É, não passa disso Ah, entendi E o resto já é tipo Não é refugo Mas é um café mais barato É um café mais barato Mais barato É o consumo interno nosso Ah, eu entendi E todo o pessoal Que planta o café Eles fazem esse tipo De seleção Ou é só quando a pessoa Entende e consegue Selecionar os grãos Ah, então Na verdade Vamos falar assim No Paraná É uns 10% de produtor Que faz esse processo De lavagem, probador Separação Porque dá um pouco De mandiobra Dá muita mandiobra Mas a mandiobra Compensa no final? Compensa Compensa no final Ah, entendi Então, ali Só quero cumprimentar Meu amigo Pedrão Que está junto com nós Aqui, né Na reportagem Olá, Pedrão Beleza a cura? Igual mesmo Prazer, Pedrão Você está junto com nós Aqui hoje, né Então, não fui esqueçado Nisso Pra você vir Fazer essa reportagem Do nosso amigo Ricardo Esse aqui O café seu, né Ricardo? Entre tudo ano Entre os 5 do Paraná Acho que nunca ficou fora Nenhum ano Sempre ele está entre Quando não é o primeiro A segunda É o terceiro Acho que os curavencianos Membro da família Sua aqui Se eu não me engano Acho que veio Três prêmios Ele tem o certificado Mesmo, né Não é que ele Mata-Cobre e Mata-Pau Se você quiser Ele tem o certificado Não é conversa Do Pedrão mentiroso Não é conversa Do Pedrão mentiroso Não Isso é verdade Eu sou Como dizem Mas esse aqui Não é o campeão Do município Não Ele está entre os Miois do Paraná Do Brasil O café de qualidade O seu café Já foi premiado Então Então A gente Todo ano Participa Da Ficafé Que é a feira internacional De cafés especiais Que acontece lá Em Jacarezinho Agora em outubro Todo mês de outubro Quem quiser visitar A feira nova Nós temos ônibus Vai de graça Mas tem a feira lá O pessoal pode degustar Não só Da nossa região aqui Mas do Norte Pioneira Que todo mundo participa Da feira lá Todo mundo participa Lá em Jacarezinho Nós temos a SEMP Hoje Que está dentro de Congonhas Que é a associação De cafés especiais E certificado Do Norte Pioneira do Paraná Sim Nós não Não fazemos a feira Aqui em Congonhas Porque não tem estrutura Nem hoteleira E nem local Então Ah Então o Sebrae lá de Jacarezinho Ele fornece O centro de eventos Lá pra nós E a feira É feita lá Ah Que bacana Mas a associação É aqui do município Meus parabéns Estamos aí Pra fazer a diferença Fazer a diferença Com certeza E vocês são considerados Como pequeno agricultor Médio ou grande Agricultor Pequeno Pequeno Nós temos a DAP Ah Entendi Então tipo assim Vocês tem tipo Que um registro Também Coisa assim Nós temos a IG A Dicação Geográfica Ah Sim Nós temos a IG Hoje Que a gente coloca o selinho Lá O pessoal que vai tomar o café Já lê no QR Code Sabe como é a história Do frutor Como foi o processo Então hoje Eu vou tomar um café caro Selecionado Opa Vamos 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 só mostrar aquele outro Carreiro É o despoupado Esse aqui É o despoupado Esse aqui não é o Esse é o maduro Esse é o maduro Esse que dá a qualidade Ah esse aqui que dá a qualidade É e esse tem só o maduro Esse tem só o maduro aqui Que ele pegou Despoupou Ficou só a bandinha Então esse que vai agregar o mel Até inclusive Essa cor aqui É do mel Ah essa cor é do mel Então na seca Puxa para dentro do caroço Para dentro do grão E daí faz o grão Ficar doce Não precisa usar o açúcar Faz o grão natural Ficar doce Essa película aqui É do mel Viu como você mexe o café O café é o verdadeiro Para você sentir o sabor Você não pode pôr açúcar Ou pode pôr açúcar no café Na verdade Esse aqui Que é o maduro Que é o cereja Você consegue tomar tranquilo Sem açúcar Agora partiu Para o convencional Que às vezes você pega no mercado Você não consegue É muito amargo Porque daí é misturar Mistura O verde O seco E o maduro também Daí ele fica amargo Então por isso que a gente vê Na novela O pessoal tomando café E sai açúcar Mas é um café Mais expropriado Para isso Não é esse café comum É só o cereja descascado Que a gente fala Porque na verdade O café comum Quando você pega um café Que não tem muita qualidade Que tem café Que não tem muita qualidade Exato Aí a pessoa coloca o açúcar E acaba disfarçando O sabor do café também Então até eu falo O pessoal tem que comprar Café no mercado Comprar o tradicional Porque aquele extra forte É quando a pessoa Passou do ponto de torra Para você não sentir O amargor do café Mas ele quase virou carvão Quase virou carvão Então pegar o tradicional Ali uma torra média Aquela torra de chocolate Que ele fala E daí já é um café De melhor qualidade De melhor qualidade Entendi Beleza Seu nome é Ricardo Não é? Isso Ricardo E essa parte aqui O que é aqui? Então Na verdade aqui É a parte da estrutura Que a gente faz a seca do café Aqui tem uma moeda Aqui tem uma moeda De 4 metros por número A gente joga o café Aqui O elevador pega o café E joga no secador Tem dois secadores Um secador já Mais pequeno Que o café mais de qualidade Aqui é o secador Isso Aqui tem O secador grande Que é o tradicional E aquele lá Já é um secadorzinho Não é para o café de poupada As fornalhas Precisa a lenha só da propriedade A própria lenha do café Do Otalipo Ah, a própria lenha Ah, entendi Para não estar derrubando a árvore Para não derrubar a árvore Entendi Olha o cheiro do café Acabou de guardar Ah, sim Esse aqui Qual que é o café solucionado aqui? Então, aqui nós temos aqui os lotes Aqui, ó Identificado Que é o secador Está pronto Então, esse café aqui vai para outros países Ou é consumido só no Brasil? Então, na verdade Nós já mandamos lá para Oslo Na Noruega Mandamos dois contenders Esse dia para Para Barcelona, na Espanha Dois contenders É, o de vocês aqui mesmo É, não Daí é dos produtores A gente só agrega, né Ah, entendi Entendi Então, esse aqui é o selecionado E esse aqui é o comum É, esse aqui está para enfiar Aquele também está sem benefício Porque o planta lá que é de poupada A gente deve separar Então, pessoal, tem curiosidade Mais uma vez, então Então, essa saca de café Que hoje, se o cara for comprar Hoje, vai estar quantos? 1.200, 1.250 1.200, 1.250 Isso Mas esse é o preço que você vende também? Não, é o preço que esse tradicional aqui É o preço que a gente vende para as cooperativas 1.200 1.200, 1.250 1.200 Essa saca tem quantos quilos, essa saca? É, essa aqui ainda está para beneficiar Mas, quando beneficia Ela fica com 60 quilos Ah, 60 quilos 60 quilos E essa aqui, 130 E essa daqui? Essa aqui em torno de 2.300 2.500 Dependendo da pontuação do café Dos aromas que dá no café Ah, entendi Então, no caso, quem vai fazer a torração para frente Vai ser a pessoa que vai comprar A pessoa que vai comprar Daí ele vai dar o ponto que ele quer lá Exatamente A gente manda para Curitiba A gente manda lá para o Rio Grande do Sul Daí tem uma pessoa especialista lá Que torna de acordo com as cafeterias De acordo É onde vai pegar o preço É uma coisa É pegar o ouro cru E polir ele E chegar no final Isso Fazer o benefício dele ali Deixar no pontinho para não perder Você falou que em euros a saca ia chegar a quanto? A 36 mil euros chegou a saca 36 mil euros É, gente É muito dinheiro É muito dinheiro A 23 mil e o produtor fica só com 0,02 Quando chega lá na xícara É, rapaz 0,02 0,02 Nós estivemos ali em Carlópolis Numa feira Na Fez Café Lá em Carlópolis Aí o palestrante de lá estava falando Que quando chega na Europa Nós ficamos com 0,02 Porque hoje você vende a mil Na época estava mil reais Aí chega lá a 140, 150 mil reais a saca Você vai fazer a proporção aí da 0,02 É, rapaz Infelizmente E aonde você fica com a maior parte do trabalho É vocês, né? Não, é Que para plantar o café Você vai no café Colher o café Secar, embala tudo, né? É É, ficamos com o grosso aí Os atravessador vai pegando lucro tudo, né? É, fica com muito É verdade Infelizmente é Essa é a realidade, né? É proporcional É Ah, aqui você vai colhendo Aqui você vai tirando meio tudo É Como é que é o seu nome? Valdeci Valdeci Faz tempo que você colhe o café, Valdeci? Desde moleque Desde moleque Desde moleque Ô Valdeci, você colhe quantos saios de café por dia? Eu? Hum Aqui eu estou tendo uma base de... Ah, 5, 6 Então tem que ir 6 6 Aqui no caso é a última colheita, ou não? É essa aqui é? É a última Aqui é, né? Aqui, pode pegar aqui Pode puxar tudo aqui Pode Aqui, ó Pode puxar tudo aqui, gente, ó Isso aqui legal, ó Aí, gente, pessoal que nunca viu o peco de café, gente, aí, ó E aqui vai cair no chão, aqui Cai no pano E essas folhas aí, que vem junto? É, foi tirado Qual é essa ponteira pra nós aqui, por favor? Essa ponteira aqui O pessoal paga quantas sacas de café pra você escolher? É tarde ali? É Pagando 25 25 a saca 100 quanto por dia? 100 quanto por dia 4 saquinhos dá 100 4 saquinhos dá 100, isso 6 sacos, né? Aí depende muito de cada um também, né? É 150 quanto? 150 quanto? Final do mês acaba dando um salário bom, né? É final de semana, né? Aham, sim Aqui no caso, aqui então, deixa eu abrir aqui Aqui fica tudo no meio E daí você vai abandonar ele pra você colocar no saco? Aham Esse café é um café novo ou é um café velho? Ah, não sei O Ricardo deve saber Deve saber perguntar pro Ricardo ali Sim Ô Ricardo, quantos anos tem esse café? Esse cafezal aqui, ó Esse café já tá com nove Nove pra dez anos Nove pra dez anos É Entendi O rapaz tá falando que esse aqui é a última colheita dele Esse fim do ano é a última colheita, não? Não, é porque dá uma colheita só por ano, né? Ah, dá uma colheita só por ano É, o café é uma colheita só Não, porque eu vi esse lugar aí Que o pessoal tira em três vezes Ah, não Aqui, quando é no começo da colheita A gente começa a catar só o maduro também Só o maduro? É, mas daí dá uma adiantada da colheita Daí a gente vem e arranca tudo Ah, sim No começo a gente faz a colheita só desses caroços aqui Que é o cereja Que é o cereja É Aí a gente vem no começo da colheita A gente vem tirando das lavouras mais novas Mas aí dá uma adiantada na colheita Daí a gente acaba tirando o verde, o seco, tudo junto E passa nos maquinários pra separar Ah, sim Aí os maquinários separam o verde Aquele seco que nós vimos E o despoupado lá Que é o outro café E o café, tipo assim Ele tem várias qualidades do pé? Tem Você fala qualidade Variedade, variedade de pé Variedade tem Isso aqui nós estamos num catuaí Que é susceptível a ferrugem Catuaí Catuaí Aí tem os IPR Que são o IPR-107 Tem o IPR-98 IPR-99 Que são as variedades do Iapar Que não dá ferrugem Aí a gente acaba passando menos veneno Ah, entendi Então tem o mundo novo também Que é aqueles antigos Chumatão Que é aqueles mais grandão Aqueles porte alto Então no caso tem que ser torrado separado Não pode ser torrado um café de um do outro Vários tipos de café junto Ou chega a torrado? Não, até que poder pode Só que daí aqui a gente separa tudo Por causa da indicação geográfica Entendi Porque tem que ter o rastreio de cada lote Aqui mesmo Aqui mesmo a gente fala o lote da bananeira Porque tem as bananeiras Sim Daí tem o lote do IPR-100 Que é uma variedade também muito boa Que resiste muito bem à seca O pinhão dele busca mais água E os IPR daí Para poder ter o controle então Para poder ter a rastreabilidade Rastreabilidade, entendi Esse talhão de carne é vermelho É Viu, mas dificilmente ele dá uma carga assim por completo Esse lugar Então no Paraná é complicado Chove demais no inverno É, né? Nós estamos tendo um inverno seco Que vai melhorar para o ano que vem Que vai melhorar Vai estar mais fario os cafés Para poder colher Viu, eu ouvi comentar uma vez Estava no estado de Rondônia Que tem um café que diz que ele não dá para tomar Ele é usado só para cosméticos, é isso mesmo? É Não, tem Tem um canelão Para que eles falam Não sei, não esqueci o nome dele É, tem Aqui, esse aqui é horário Depois tem um conilon 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 é usado mais como bucha Para fazer brand com esses aqui É, então para misturar no meio Exatamente Ah, eu ouvi comentar isso aí Sim E aqui já é bem grande, né? É, aqui já é um catuaí vermelho Do portinho meio alto Aqui a pessoa já não consegue colher De chão Tem que ter uma escadinha Tem que ter uma escadinha daí E aqui, olha onde está o saco O pessoal já está colhendo Exato, aqui, olha O pessoal está Colhando aí, a gente vai puxar Esse café só mais Dentardinho Esse aqui já é o Tanto certo da saco Que é para o pessoal? Exato, 60 litros 60 litros É E vai nove desses aí Para dar um beneficiado Vai nove sacos desses Para dar um Ah, então por isso Que a pessoa fala Ah, mas está caro O saco de café Então não é Então vai você ver Vai nove Eu vejo alguns reportes falando aí Que o café está muito caro Está muito caro Mas se você fizer a conta Você tem que pagar nove Três desses Dá um em coco E três em coco Dá um beneficiado E o que a gente vende É o beneficiado É o beneficiado lá já E a pessoa pensa Que é isso daqui Ele faz a conta por aí Aí dá três vezes Para falar a verdade A soja Quando estava 150 Aí está mais caro Que o café Eu entendi E a soja seis meses Você colhe O café você planta Dali dois anos Você começa a tirar uns carocinhos Vai pela lógica Então não tem É E o pessoal Tipo assim O pessoal que colhe Essa saca Quanto que eles ganham por saca? Está ganhando vinte e cinco reais Vinte e cinco Aí o rapaz falou Vinte e cinco reais Por saca de café Vinte e cinco reais por saca E a pessoa chega Colher a pessoa O mais que a pessoa colhe Oito, dez, doze Oito, dez, doze Dá para colher Nessa média Nessa média Tem uns que já tira três, quatro Aí depende muito de cada um É igual no algodão Quando colher algodão Exatamente É, entendi Tem mais aptidão Sim E o trabalho seu aqui É quase cem por cento manual Ou não? Tudo manual Tudo manual Nem maquininha de Colher Mecanizada manual A gente não tem Deixar o pessoal E colher Para fazer a parte social Também Ah, sim Entendi Esse aqui é a saca Para o pessoal ir enchendo É Olha o café da manhã Que está bonito, gente Olha lá Vou mostrar para vocês Vê aqui Vou pegar aqui Para vocês A folha está bem Bem dorada A colheita maior Vai ser o ano que vem O café diz que se um ano Ele dá bem Outro ano Ele não dá tão bem Isso procede? É, então Na verdade A gente fala safra cheia Aqui como a gente mexe Um pouco Com o esqueletamento Às vezes a gente faz Safra zero Porque quando vai dar pouco A gente já corta os galhos E acaba deixando Para não dar colheita Nenhuma no ano Mas aqui agora Já está com dois anos Que eu não faço a safra zero Porque o café Deu uma melhorada de preço Uns dois, três anos para cá Então a gente está aproveitando Tudo os caroços que dá mesmo Ficando caro a colheita O café melhorou o preço Por quê? Porque o pessoal parou de plantar Ou por que começou a exportar? Então, na verdade Esse ano O café deu uma explodida de preço Por causa lá do Do Vietnã e da Indonésia A seca que teve lá, né? Ah, entendi Não tem mais recuperação Os cafés lá Eu tive ontem No Iapar E o pessoal que visitou lá Diz que dá dó Dos produtores lá A seca foi terrível Acho que não sei Se vocês conseguiram ver No YouTube Nas reportagens que teve aí Café nessa idade Com quatro, cinco anos O pé secou inteiro Que dá para tocar fogo Da seca lá Mas eles podem plantar de novo Se dá um quino bom Pode plantar de novo Só que o mercado A gente sabe, né? Que o mercado Ele dá oferta e procura, né? Então isso foi mais ou menos Como uma geada preta Do ano de 75 Exatamente O pessoal perdeu É Entendi E o pessoal Naquela época Migrou daqui para Minas, né? Para Minas Em Minas A possibilidade de geada lá É menor do que no Paraná Aqui nós temos uma geada severa E a cada dez, doze anos Acaba quinhando os cafés Geadinha de baixada Tem todo ano no Paraná Sim A gente tem que torcer Para que não venha nenhuma Para ninguém ter prejuízo, né? E em Minas Gerais O pessoal está usando Muita máquina Porque já não consegue Mais manual, né? Muita mandioba para colher, né? Manda de obra Está ficando complicado Está ficando Em todos os setores praticamente, né? Exatamente E principalmente na roça, né? É, hoje A gente sabe que Cada vez Cada vez está ficando Mais difícil E os filhos Que muitas vezes Podem ser o aliado Do pai e da mãe Da roça Geralmente eles estudam E pegam outro caminho Muitas vezes, né? Exato Eu ainda tenho um menino Que está comigo O outro está fazendo faculdade Mas sempre sábado e domingo Está aí dando uma mão na colheita Está dando uma mão na colheita Então eles provavelmente Vão continuar Eles têm a tabela De café deles também, né? Então eles ficam dando uma mão boa Dando uma mão, entendi Ah, aqui já está colhido já Já está colhido Tem que ser uma varana Rapaz, olha Fica nada, né? É Sim Aqui é o saco O pessoal está colhendo já E o pessoal Eles vêm com banho E vai fazendo Vai enchendo já Olha Esse letra aqui Tipo pano Quando me traga Aham Está feio, né? Sim Boa tarde, pessoal Boa tarde Posso mostrar Que o pessoal está colhendo? Pode Aí, gente A irmã está colhendo aqui Aí Como é que é o seu nome? Claudete Claudete Você estava falando Que a maioria do pessoal Cole e a mulher Você estava falando? É, a maioria do pessoal Cole aqui É só Quase as mulheres Quase as mulheres Mas é raro, né Claudete Claudete Vamos mostrar Que a Claudete Cole aqui Você sabe que eu colhi Quantos sacos por dia? Ah, depende Eu fiz oito, dez É, oito, dez É, oito, dez Vou usar umas luvas nas mãos Para não Para não machucar Você já fez muito isso também? Ah, eu já colhi um pouco É Agora você faz mais outra página É, agora a gente tem que ficar só Meio mexendo com lavar Terreirão, né Toma bastante tempo Os mandiobas mais especializadas É Vamos secar também O secador não pode deixar sozinho É um gostoso não Você colhe tudo Primeiro e depois abana Ou vai abanando saco por saco? Não, depende Foi pesado Daí depois a gente abana Vai abanando aí Quando não aguenta Vai puxar o pano A gente não abana Aqui no caldo vai demorar ainda É, o tempo que a gente quer Termina a rua Termina a rua, até lá Você acha que vai o que? Mais uma hora para chegar lá? Acho que não, né? Vai não? Ô, Pedro, segura aqui Deixa eu te ver aqui, Pedro Aqui, Pedro Aí Cuidado a mãozinha aqui na frente Aqui Aí Ó, gente, ó Aqui Tá pegando aí, Pedro? Tá, tranquilo Ó, gente Ó Aqui vai tudo Pode ir tudo Foi tudo Foi tudo Foi tudo Ó, rapaz Faz o que, Pedrão? Oi Tá assinando? É, assim mesmo Tá assinando? Não arrancando o galho, rapaz O resto você pode Cuidado a chegar mais cedo lá, Pedrão? Não O Danilo tá arrastando papo O que, Ricardo? Eu vou... Você tá arrumando aqui, Pedrão? Oi? Eu vou arrumar uma peneira pra ele Ah, pra ver se ele é bom É, ao invés de dar umas peneiradas Aí jogar pra arriba Olha aí, ele colhe até bem Mas ele dá mais jeito, rapaz Olha ele bem, mal Tá bom, hein Uma semana que é bom, hein Ah, fica Na sombra o café tá muito gordo Tá verde na sombra, né? É Esse aqui já não dá uma qualidade tão boa Não, esse, só esses madurinhos Vai dar mais a... É, tá muito verde Vai colher só hoje Parar a colher Ah, vai colher só hoje Vai parar Vai, né? Tá aqui em cabaça Tá aberto Porque você acha que ele aqui no calho Tá muito verde, então É, muito verde Muito verde Principalmente aqui, ó Aqui mais pra cima Tá lá melhor Mas aqui tá muito Entendi É, aí acaba dando um pouco de qualidade, né? Sim Pedrão, quer matar o seu lado também, Pedrão? Oi Quer colher também, Pedrão, não? Oi Puxa pra cima pro pessoal Vem, Pedrão Então, vamos lá Ah, Pedrão Já fez muito isso Quando você era bom, né, Pedrão? Ah E antes de aposentar Ele não fazia isso aqui, ó Nossa Não esqueceu não, né, Pedrão? Ah, não É igual a andar de bicicleta Prender uma vez Você não esquece mais É Ó, um pezinho gordinho aqui, ó Ai, um gordinho Pera aí, deixa eu mostrar Pera aí, pera aí Que eu vou mostrar bem A Roseli, minha esposa, ô, Daniel Ah Ela, quando vai Ela que põe café lá, né? Quando vai coir assim Acha esses pezinhos carregados Ai, que pezinho gordinho Pezinho gordinho Isso, rende Isso, rende É, a pabrinha quer chegar lá no final ainda A gente tem que conseguir o café pra gente Uns 20 ainda É, não, esgarra, as pedras E vai até a tardinha Até a tardinha Ai, Daniel Você deu Pra mostrar meu talento Que eu não sou só mentiroso, não Não, deu pra mostrar Eu já colhi muito café também Já colhiu, né, Pedrão? Já Olha, esse aqui tá carregadinho Também, Pedrão, olha Esse aqui, ó Ó Não, tá pareio Rapaz, aqui é tudo pareio Tá bonito também, ó É Aí, Carlos Essa aqui é a primeira colheita Aqui já tá melhor pra colher, ó Já foi catado Os Maduro, uma vez? Não, esse aqui não Não, né? Não, já parou Ah Olha aí, pessoal Estamos aqui, ó No pé de uma figueira A gente preservou Quando a gente comprou a propriedade Aqui no ano 2000 Dá uma olhada Que coisa mais linda Rapaz, linda mesmo Olha isso aqui É, uns 10, 12 homens Pra abraçar ela Figueira de quantos anos aqui? Olha, quando eu mudei pra cá No ano 2000 Que tá com 24 anos Eu já tava aqui Mas Eu acredito aí Tem mais de 30 anos Ah, eu acho que bem mais de 30 anos Olha aí Ah, Ricardo Tem uma figueira centenária, hein? A figueira tem várias qualidades Isso aqui não é que dá aquelas raizonas, né? Tem uma que dá umas raizonas, vem e solta uns braços assim pra segurar Aquela é a seringueira Ah, aquela é a seringueira Seringueira Aquela que vem e cola na raiz de baixo Isso, isso Fica a coisa mais linda Essa é a seringueira Essa aqui é a figueira Essa aqui é a figueira Então tem a seringueira e a figueira Olha aí Isso Olha aí, rapaz É, bem Ah, uma árvore dessa aqui eu acho que é centenário, hein? É Bom, a gente fala, né? Ele não sabe, mas... Não, o Pedrão falou O Pedrão falou, né? É O Pedrão falou O Pedrão é bastante antigo, né, Pedrão? Eu tenho lá na chaca, eu tenho um pinheiro centenário lá também Os caras vieram fazer análise neles lá, uns caras do IAP Ah Pinheiro centenário O que eles falaram? Basearam de 160 anos É o dos mais velhos do município aqui de Congonha Nossa, beleza Pinheiro Aqui lá vai quatro homens pra abarcar ele Olha Pinheiro Olha o barulho do pessoal ganhando café, gente, escuta Olha o barulho Olha, olha gente O pessoal de rissando o café É de rissando que fala, né? De rissando De rissando o café Olha aqui, dá pra não enviar, olha O café dá serviço pro ano todo Ah, tem que estar Ele tá capinando, né? Passando um trator, passando um exercício, um fungicido, né? A gente trabalha com o MIP, que é um manejo integrado de praga aí pra não tá passando demais veneno, mas sempre tem que estar passando Sempre tem que estar passando É, principalmente essas variedades que é susceptível a ferrugem, a cercóstola Mas daí você dá conta ou tem que pegar gente pra poder auxiliar? Não, aí eu passo com o tratorzinho Ah, com o tratorzinho mesmo E o pessoal você usa mais na colheita daí, então Só na colheita Só na colheita Só na colheita De vez em quando pega aí, ó Pra fazer a esparrama Alguma coisinha que precisa, desbrota, né? Desbrota, demanda muito bom de óbvio Que é os ladrão que a gente fala, né? Os ladrão tem que estar tirando pra gente tirar a força do café Pra gente tirar a força pra não refinar, né? É, isso E uma coisa que eu ia perguntar pra você também Você planta quantos alqueiros de café seu mesmo? Você planta quantos alqueiros? Eu tenho nove hectares de café Nove hectares de café? Uns quatro alqueiros Uns quatro alqueiros De café Tudo formado Tudo formado Tudo formado já Tem uma área também de novinho Do outro lado da propriedade ali É uma área que tá com quatro meios de prantil Quatro meios de prantil É, plantamos na última chuva Sim, entendi Tem que tá renovando Tem que tá renovando Gente, ó O café aqui tá bem grande Pra ver o tamanho dos pezão aqui, ó Até a maior força, tira na mão Tem que tá vendo? E tem que ir lá, não tem que parar de pegar. aqui já está no jeito de colocar no saco aqui que você falou, esse aqui que é o que seleciona depois é o cereja, o maduro esse aqui você vai separar depois lá ainda ou não? lá vai no lavador daí esse seco aqui vai passar na água e boiar esse verde esse verde aqui junto com esse maduro ele cai numa outra bico aí esse maduro aqui quando passa na vazadeira ele faz isso aqui ele faz isso aqui, esse processo aí ele cai numa vazadeirinha e o verde sai para uma bica e esse aqui passa numa vazadeira e cai no outro carrinho cai no outro carrinho e esse seco aqui também, esse seco tem uma qualidade boa ou não? dependendo do ano dá sim esse ano bem seco ainda dá uma bebida boa dá uma bebida boa ainda mas não pode vender como especial não pode vender como especial é só o cereja mesmo que está com o mel que está com o mel e esse aqui o mel vai passar para o grão maravilha agora vai para o saco aí já encheu, aqui já é uma saca? não ainda faz mais ainda vai uma peneirada vai uma peneirada ainda vai uma peneirada ainda e aí bem lindo Obrigado Aê Denilson, vamos chegar lá Aquela casinha de madeira, quem mora ali? Ali é a minha, a granché é a outra Ah, essa aqui é a sua Ah, aqui é onde você mora? É então, faz 30 dias nós estamos aí de casa nova Vamos construir uma nova casa ali Daí passamos também uma apertadinha aqui, mas... Ah, passou aqui para construir a outra Ah sim O menino que morava aqui, daí foi fazer a faculdade Agora estamos... Está se improvisando aqui Você vai fazer um cafezinho para nós, você falou Vamos fazer um cafezinho Gente, ele vai fazer um café do que ele planta Do selecionado? Opa, do especial E como eu sei que o planta você sempre faz dele, não? Sempre faz dele Sempre do especial, né? Ah, tem que ser Diz que o lavrador é o primeiro a gozar dos seus frutos, né? É, com certeza É da qualidade, vamos lá então Vamos passar uma aguinha aí O café é para ficar, voltei em segredo? Então, na verdade, você tem que Quando usa o filtro, você dá uma olhadinha Tirar aquele gosto do papel, né? Tem aquele filtro que você usa até uma semana Cinco vezes, aquele é o ideal É porque aquele papel que você usa uma vez só e descarda Você tem que passar uma água quente nele para tirar o gosto do papel E o pó também Você põe o coador, você coloca um pouco da água quente Espera pelo menos uns 20 segundos para ele ter a reação química Porque daí que ele vai liberar aquelas anuâncias do café Aqueles aromas Se você já pôr a água e já passar, ele passa muito rápido e não consegue absorver o que o café tem de melhor ali Então tem uma ciência então Tem, tem, tem Pelos macetinhos ali E você vai fazer o que? No coador de papel ou no coador? No coador normal Normal De papel, de papel não Aquele é o reuso É o reuso, então beleza Vamos acompanhar ele, gente Fazer o cafezinho do jeito dele aqui E a água, tipo assim Tem gente que comenta que não pode ferver a água, é verdade isso aí? Na verdade você pode até ferver ela Mas daí você tem que esperar ela baixar um pouco a temperatura para ela não queimar o pó Para não queimar o pó É, e se você ferver ela demais e deixar ela no fogo Ela fica com um gosto estranho a água Porque a água fervida que a gente tomava antigamente Quando tinha algum probleminha, tinha que tomar água fervida, como é que falava Você pode ver que tem um, ela fica com um gostinho meio de choca, né? Então a água, aquela primeira bolinha que começou a sair, é o ideal para você passar E quando o pessoal está na cidade também, se puder uma água potável e não uma água com croro Que o croro acaba tirando o gosto do café também Interfere também no sabor final Ah, entendi Na outra casa tinha um fogão de lenha bem bacana, mas aqui é... Eu entendi, aqui você está tudo improvisado Gente, aqui é improvisado Tudo improvisado Até fazer a outra casa lá, né? O pessoal vai entender, sabe que não tem... O pessoal do meu canal é assimbrão de tudo, rapaz É mais ou menos o seu padrão Você também gostei do seu jeito, você é assimbrão de tudo E aí o Pedrão convidou para vir aqui, né? O rapaz ganhou o terceiro prêmio, quinto prêmio Falei, rapaz, de repente é um cara... Um cara meio, né? Meio estufado Não, o cara é assimbrão de tudo Estamos no belo barco aí, né? É, então tá bom Bom, né, Pedrão? Simplicidade É do nosso naipe, né? Não, é se fosse cara chique, eu não trazia isso aqui, né? Simplicidade e umidade, cabe em qualquer lugar, né? Cabe em qualquer lugar, exatamente Eu gostei do seu jeito, você é do nosso padrão mesmo aqui Você também, né? Quando o Pedrão falou, eu falei Nossa, como que eu vou receber esse rapaz aqui? Aí tem gente nossa, gente Não, rapaz Tanto é que, graças a Deus, o nosso canal tá fazendo sucesso Não tanto por mim, mas por pessoas que nem vocês Que a gente sempre tá mostrando o dia de vocês Vocês são exemplo pra muitas pessoas Que nem você falou aí que já perdeu a lavoura Ainda tá aqui lutando, né? Pra poder produzir alimento Tem que ser perseverante, né? Tem que ser perseverante Tem essa passão aí pra uma temperatura muito alta Mas se a gente for olhar pra trás Pessoal do Rio Grande do Sul O que que tá passando O que que tá passando esse momento difícil A gente tem que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus Porque a gente é muito abençoado É muito abençoado, graças a Deus, né? E o pessoal passando esse momento Isso não quer dizer que a gente não possa passar também, né? Exatamente É, porque hoje eles estão passando, né? Olha E como a história vai mudando, né? Exato A gente já viu lá em Minas Gerais Agora no Rio Grande do Sul Em vários lugares acontece, né? E nós vamos pedir a Deus pra que não aconteça Mas se chegar a acontecer Que Deus dê força pra nós passar os momentos difíceis, né? Exato Que a vida não é só de momentos bons, né? Com certeza Tem que dar as mãos aí pra um se ajudar o outro, né? Um se ajudar o outro É isso que a gente leva da vida, né? Exatamente É o amor eu posso Tem que estar bem Não só eu, mas os vizinhos também tem que estar bem E todo mundo tem que estar Não tem graça você estar bem e ver os outros tudo, né? Não, é isso aí mesmo Eu gosto de dar as mãos umas aos outros, né? É É, gente, hoje nós vamos tomar um café selecionado, hein? Ó, gente, ó Que lindo nós chegamos, né, Pedrão? Pois é Tomar um café selecionado hoje, né, Pedrão? Aí eu nunca tomei, sinceramente, pra você É Nunca tomou Ah, esse aqui é o café É Dá até pra sentir um cheirinho aí, mas é Tem a válvula aí Estância Serrana Café Especiais Então aqui é meio quilo Aqui é isso 500 gramas Então se a pessoa for comprar esse café hoje no mercado Ele vai estar quanto lá no mercado? No mercado hoje você vai pagar uns 60 reais Uns 60 reais esse aqui É Apesar que eu só vendo pra cliente Eu não vendo no mercado Só vendo pras cafeterias Ah, só pras cafeterias, entendi Aqui tem toda Os aromas, caramelo, chocolate Acidez cítrica Retragosto prolongado Então esse aqui foi embalado lá em Londrina No Café Base Consultoria Ah, só embalado lá? É embalado lá por causa da vigilância sanitária Ah, entendi Então quando nós estamos em reforma aqui Daí teve que passar... Porque o serviço grossal você pode fazer Que é normal colher o café É levar ali No terrelhão Aí quando vai pra dominar lá Passar pras peneiras Pra deixar os caroços tudo no mesmo tamanho Porque quando você torra o café tudo junto Um queima e o outro fica cru Então nós passamos na máquina porto Na decimétrica E na eletrônica Pra tirar os defeitos Pra tirar os defeitos E eu gostei da embalagem, rapaz Olha, gente, olha aí Olha, bem bacana E a gente tem também o tradicional O tradicional É que a gente vende bastante também Sim Oi, tudo bem? Não Oi Oi Essa aqui é a sua filha É minha filha Oi, tudo bom? Tudo bom? Prazer Como é que é o seu nome? Pamela Pamela, o que você veio trazer aí que eu estou olhando aí? Eu vim trazer mozzarela Ah, mozzarela Isso Essa é você que produz Isso Hum Mas você tem as vacas suas, tudo? Isso Tira o leite É Mas eu sei que tira o leite, não Não Ah O meu marido Ah, tem o marido que tira Ele manda um pouco pro laticínio Mas então esse aqui é pra vender então É, isso Esse aqui é dos tamanhos Trinta reais, tá vendo o preço aqui? É, o quilo é trinta reais o quilo Deu peso Deu o quilo certinho Deu o quilo certinho Deu o quilo certinho Que bacana Produtor de café também Produtor de café também? É Ah, que vai para os filhos também Você falou que tem quantos filhos você falou que tem? Três Três filhos Pamela Pablo e Patrick Pablo e Patrick Então é dois homens Dois homens e uma mulher Você tem quantos anos na minha conta, mas Você tem quantos anos? Eu vou fazer trinta e quatro Trinta e quatro A gente tá nova de tudo, hein E os outros? Quantos anos tem os outros? É, o Pablo tem trinta Trinta E o Patrick vinte e seis Vinte e seis Tudo começando agora pra poder É Tem muito tempo pra trabalhar ainda, né Tão jovem, tem que ajudar o pai Vai produzir muito café É, gente Nós vamos tomar um cafezinho que ele tá fazendo ali, gente Cafezinho selecionado Opa Tem que ser o especial, né O especial É É Aqui tem o O café em grão Pra quem tem uma maquininha de moer Pra moer na hora Pra fazer Esse aqui é o normal ou é um selecionado? Esse aqui é um selecionado É um selecionado Esse aqui é o tradicional Esse é o tradicional A gente vende aí É metade do preço do outro Ah, esse aqui é metade do preço do outro É, esse a gente vende até menos A vinte reais o pacote A vinte reais o pacote É E esse aqui é sessenta reais o pacote É Esse aqui que a gente vende direto aqui Cinquenta Ah, cinquenta A gente pega pra render E coloca uma marginha aí Uma marginha em cima Uns vinte por cento Viu, só uma coisa que eu quero perguntar pra você Que muitas pessoas a gente conversa aí, o resto torrando Tem gente que torre isso aqui E deixa ele bem preto Então, na verdade daí você já perdeu Você já perdeu o ponto dele É Simplão Você perdeu o ponto dele Ele já soltou o mel Aí os benefícios do café Ele vai tudo embora Porque o café você sabe Não sei se você já viu a reportagem aí Das pesquisas Ele proibindo mal de partes Mal de Alzheimer É um infarto do miocárdio Porque ele dá uma aceleradinha no coração O café, a cafeína Então se você deixar ele preto Ele quase que vira carvão Então ele tem que estar chocolate Tem que estar chocolate sim Cor linda e chocolate Quando você vai comprar no mercado Pra quem vai comprar Pega a cor chocolate Nunca aquele preto Que daí ele não perde proteína Ele fica amargo também É, não perde os benefícios dele Os benefícios dele É porque o café A maioria não sabe Mas é uma fruta É uma fruta É então Como que você vai É, entendi Então você vai passar o café Vamos acompanhar Agora ele já esquentou Pra você não perder o ponto dela Deixa eu pegar a garrafa Pega lá Garrafa aqui Vamos lá Ué, chega aí Ai você deu uma esterilizada na garrafa Exato Porque senão aquele gosto do café do anterior Pode interferir no outro Pode interferir Aí gente, ó Não tem segredo, né Pra tomar um bom café Bom, vamos tomar ainda, né É Aí no caso você passa uma água quente Até no coador de novo No coador Aí pra um litro Um litro Essa medidinha aqui Uma e quase duas Rapaz, bem pouquinho café Bem pouquinho Então ele custa mais caro Mas também vai menos É, o café vai ficar bem suave Aqui agora você Vai fazer a reação química Você coloca um pouquinho só d'água Espera pelo menos Vinte segundos aí Pra ter a reação química Ah, entendi É, agora você vai fazer a reação química aí Aí depois a gente Contreta Todo café tem que é bom Deixar essa Essa reação química aí Entendi, hein Alguns vai achar esse café meio um chá, velho Mas é questão de você tomar uma semana, duas aí Acostumar com ele Aí quando você vai tomar o outro você vê que ele é amargo É Não sei se você viu nos Estados Unidos O pessoal toma aqueles lavradão Sim Consegue conhecer a pessoa do outro lado, né Ah Então por isso que o mercado deles tem que ser esse café especial É, entendi Vem cá com o vô Vem cá com o vô Vem, rapaz Vem, rapaz Você vai jogar bola? Vem cá com o vô Vem cá com o vô Vem cá com o vô fazer café Esse é o neto Olha o jogadinho aí do vô Tudo bom, filho? Fala aí meu amigo, tudo bom? Tudo bom Como é que é o seu nome? Édio 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 é o seu esposo? Ah, seu esposo Ele que tira o leite lá pra você fazer os queijos Ah, sim Vou voltar aí pra poder mostrar ele fazendo um cafezinho Tá É sempre bom deixar o bico da chaleira meio alto pra oxigenar a água Quanto maior oxigênio tiver mais vai te dar o sabor do café Rapaz Pra oxigenação, né Sim Tem coisa que a gente não sabe, né A gente vai... É Aí no caso então não vai nada de açúcar esse café? Nada de açúcar Mas você sempre toma assim no seu café? Aqui nós todos tomamos sem açúcar Eu e os dois meninos A câmera também, ó Então no caso eu que tenho diabetes esse café é excelente então Ah, é, ó Aí ó Tá vendo, Pedrão? Até o senhor vai passar a tomar esse café agora, Pedrão Você tá pertinho aqui pra buscar, né Pedrão? Então esse tradicional nosso aqui também toma bem sem açúcar Aham, sim Porque o pão de torra dele é bom Esse aqui é a peneira baixa desses aqui, ó Mas a bebida é a mesma A bebida é a mesma Aquele que tem um pouquinho de verde no meio Hum, entendi Então aí é uma peneira mais baixa Sim Mas quando a gente vai... Sim Se o pessoal que vem a reportagem e quiser comprar café e quiser vir aqui, você vende também? Opa Pode vir, tranquilo Pode vir Pessoal de fora que vem fingando aí já é tradição passar aqui em casa pra levar café Pra levar café É Posso colocar o telefone na tela depois ou não? Pode, opa Não vai chover de gente ligando, hein Pode ficar, com vontade Gente, depois vai até o telefone dele na tela aqui de baixo aqui, ó O pessoal que quiser comprar um café, o pessoal que quiser visitar essa região, quiser vir aqui Comprar, provado um café muito bom, selecionado, né Tem dos três tipos aí, né Tem É Um pacote também menor, 250 gramas 250 gramas E se a pessoa pagar o correio, de repente você até envia o café, né Opa Aí, gente Envia sim A pessoa quer tomar um café bom aí, gente Ó, esse aqui ó Só que o frete fica caro Eu falo que ele tem uma loja online que manda, não fica tão barato o frete Mas se a pessoa quer tomar um café de qualidade, né Vai ser aí, pessoal Tá pronto Tá pronto? Vamos Então coloca um pouquinho pra experimentar Vamos Chegar na mesa ali É Vamos lá, né Pedrão, experimentar o café, né Opa É Acho que o melhor não é ir na mesa, né Mas é Olha lá, Pedrão Ah, ele parece bem ralo, né É Mas o café de qualidade sempre é É assim mesmo Aí tá bom Aí, vamos ver, né Pedrão Pedrão, experimenta isso aí, Pedrão Vamos ver o que você vai falar, Pedrão É a primeira vez que eu vou tomar um café de qualidade É a primeira vez? Aí, ó O pranto, lava o meu Não tem classificação não, meu É Você mistura tudo, né Mistura tudo Ele, ele olha Só vai achar um pouquinho em frango Ah, mas é muito quente Vou dar um tempo em frango não Queimar minha boca Queimar a boca E aí, cara Não tem segredo pra esfriar ele um pouquinho, não? Vamos Tá soprando, né Aí já queria demais, né, cara Vamos lá então, experimentando O sabor é outro, Daniel É outro sabor É completamente diferente de sabor Eu vou experimentar, experimenta aqui Depois eu quero experimentar Quer que filma você experimentando também? Filma experimentando aqui Você já deu uma colada, né Pedrão? Bom, gente Deixa eu experimentar o café aqui, ó Ó Ele tá saindo fumacinha, hein E é bem ralinho mesmo, né É ralinho É ralinho Tá passando café lá de Minas Gerais Quem gosta dele um pouquinho mais forte Coloca um pouquinho mais de pó, né Aham, sim Dá um parecido aí, porque Rapaz, eu vou falar pra você É... Ele é bom Mas só que, na verdade Como a gente tá acostumado Com o outro café Com o outro forte Ele fica fraco É, a gente sente ele mais fraco Mais fraco É, mais fraco Então, como você falou De repente a pessoa tem que tomar uma semana Pra poder ele... Ou colocar um pouquinho mais de pó também Vou colocar um pouco mais de pó, é É... Mas eu sempre falo pro pessoal Tomar pelo menos uma semana, duas E depois tentar tomar o do mercado É que na verdade esse aqui é o verdadeiro O jeito que tem que tomar mesmo É... É... É que nem a pessoa pegar um abacate Em vez de comer ele puro Coloca açúcar, né Daí já não é o mesmo, né Então isso aqui é mais ou menos assim, né Exatamente É mais ou menos assim Segura bem, Pedro Não treme não, Pedro Tranquilo Não, Dedil, segurar por exemplo Se acha ele mais fraco Você pôs o quê? Mais ou menos, no máximo Três colheres de café É, né Um litro de ricarda Foi a medida Foi duas Duas medidinhas Então, duas Mas é... A pessoa pode colocar um pouco a mais Então Que a medida é essa aqui, ó Pus uma e três quartos da outra Então Eu vou comprar... Você vai ver depois, né Opa Eu vou comprar E eu vou tentar fazer ele mais forte Pra mim Mais forte Aquele café que você toma lá em casa Diz que a gente faz lá Que é sem qualidade Aquele que a gente toma lá Aquele lá num litro d'água Sabe quantos colheres eu ponho? Sete colheres Sete colheres, então Vamos ver E você colocou só um pouquinho Aí foi um pouquinho Eu põe sete colheres naquele Ó Eu tô tomando, né O primeiro gole que eu dei Eu já achei muito fraco Agora você já vai Vai ter que encorpando na boca, né Então Tenta tomar uma semana Só dele Quando eu fazia a feira Tinha um cara que vinha de Cornélia O senhor E ele comprou Quase uns 20 dias café meu, né Toda semana Ele tava comprando, três semanas Aí ele falou, ah Ricardo O teu café tá um pouquinho mais caro Do que o do mercado Eu vou voltar pro mercado O que aconteceu? Aí Na próxima semana Deu uma chuva Eu não fui fazer a feira Ele voltou lá Me dá cinco pacote de café Eu falei Eu falei pra ele O que que aconteceu? Ele falou, rapaz Eu não consigo mais tomar o café do mercado Porque ele experimentou Durante um período bom o café Quando ele foi tomar o do mercado Ele viu o gosto amargo Ah Não é todas as marcas Eu ia comprar o leite direto do produtor Que trazia e entregava em casa Aí meus filhos eram pequenos Tinha mais ou menos uns 10 anos, 12 anos Mais novo, né E aí meu filho tomava o leite de caixinha direto, né Não tinha outro leite pra comprar na cidade Comprava de caixinha, né Aí o rapaz do sítio começou a entregar o leite pra nós E o primeiro dia que meu filho foi tomar Eu já não conhecia tomar Ele falou, pai que leite ruim O da roça Pai do sítio, que leite forte, sei lá Mais e tal, tal Que ele tem um cheiro mais forte, né Aí beleza Aí no segundo dia de novo Nós não paramos de pegar Aí nós fiquemos tipo assim Em questão de anos Pegando esse leite do leiteiro, né Tomando Aí certo dia lá Eu sei que não deu pra pegar o leite lá e tal Voltou tomar o de caixinha Aí meu filho lá que foi tomar o leite de caixinha Falei, pai do sítio, que leite ruim Eu falei, você vê que é um negócio, né É bem isso mesmo É isso aí É negócio pela questão do café É Se a pessoa ficar uma semana tomando esse café Ele vai sentir a diferença depois Vai sentir a diferença depois É, então Mas como a gente é acostumado com outro café mais forte Com açúcar No primeiro empaque você sente É, não É uma pancada Não, esse aqui é um chá, né É, esse aqui é um chá Mas é Deve ter sentido isso, né É, então Fica fraco, né Então Mas pode usar um pouquinho mais de pó que fica E fica bom Gente, espero que vocês tenham gostado da reportagem, né Depois nós vamos Vamos comer um bolinho aí, ó É, vamos comer um braço de bolo e encerrar a reportagem A mulher não tá aí Foi Deu um negócio da saúde da mãe dela, né Ah, entendi Tapacidade, né Tapacidade É É Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista É uma entrevista diferente aqui, né Não Na verdade, muitas pessoas falam que vai Que vai aprendendo muita coisa aqui no canal Porque a gente mostra a variedade de pessoas, né Variedade de cultura, né Que nem por exemplo hoje aqui foi Foi os cafés, né gente Eu tenho certeza que Que muitas pessoas vão até querer comprar desse café dele aqui, ó Ó gente, pessoal Viu, você quer falar o telefone que o pessoal quiser comprar? É, o telefone Pode falar aí É 43, né 9, 9, 6 É 43 9, 9, 6, 7, 9 3, 9, 4, 6 3, 9, 4, 6 3, 9, 4, 6 Falar com? Com o Ricardo ou com a Sandra Falar com o Ricardo ou com a Sandra Gente, você quer um café de qualidade pra você suplementar Como eu suplementei aqui Eu gostei demais Só achei diferente do outro café Mas eu vou Eu vou levar dele E vou tomar Porque se pra mim Se eu conseguir parar de tomar outro café E tomar isso aqui sem açúcar Pra mim é uma maravilha Porque quem tem diabetes, né Vixe E não é só questão de diabetes É questão de vários É questão de saúde, né Porque aqui você está levando produtos puros Aqui não tem mistura Não tem mistura de conilon nem nada Isso aqui é 100% arábica 100% arábica É isso aí E a torradeira, ó A torradeira é chocolate mesmo Isso aqui você vai sentir o gostinho do café Diferenciado Exatamente Rapaz, né Que não é que eu já estou Gente Eu estou na segunda xícara Ó, coloquei a Sandra aqui Também é outro, também é esse E dá vontade de você tomar mais, né Pois é Gente, é diferenciado mesmo É o negócio que está falando aí O pessoal que não conhece Eles preferem o café Queimado 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 Que é o passado ponto É que geralmente um café desse Quando é queimado É que deu uma chuva no terreirão E das vezes doou no terreirão Ele fica aquele cheiro meio forte A pessoa tem queimar ele Para o consumidor lá Não sentir E daí a pessoa acaba gostando do azeite E não conhece, né Não conhece o café de qualidade Interessante Já passei a gostar Já a segunda xícara Já estamos sentindo gosto diferente E não tem nada de açúcar, né Não, não tem nada de açúcar Vocês viram aí Coloquei direto na garrafa Hum Isso aqui é o próprio doce do café Doce do café Segurei, Pedro Rapaz Eu vou falar para você Por isso que a pessoa não pode julgar Pelo primeiro gole, né Exato Pelo que vai uma semana Mas na verdade eu estou no terceiro copo aqui E a gente já estou gostando Gente, impressionante como Ele adoça no ponto certo Chegou ali e parou, né Nem mais nem menos Nem menos É igual uma fruta, né É igual você comer um abacate Você comer uma fruta Que não precisa com nenhuma mão Que não precisa pôr o açúcar, né Exato Porque ele é tirado no ponto cereja E no ponto certo Fazer isso aqui O outro já precisa adoçar, né Ah, não O verde Ele acaba amarrando, né Ele é amargo E o cebo também, né Quando pega churro Até na própria árvore Lá ele acaba Ficando com gosto meio amargo E o bolo também está gostosinho Maravilha Olha os três pedaços do bolo O Pedroão comeu seis pedaços Né, Pedro Oi Não, eu comi dois pedaços E cai três do de lá Você está aumentando um aí Aumentando um Pedrão Eu quero filmar no trem não, Pedro Não, está tranquilo, rapaz Que bom Prazer receber vocês aí Nós sempre Estamos aí para... Nós vem sim, com certeza Eles mesmo nós estamos em reforma aí Mas a hora que a casa estiver pronta Eu quero que você venha visitar Nós vem sim, com certeza Pode ser que nós vem, né Com certeza Aproveitando vocês também O Pedrão já visitou lá A feira nossa Fica fé lá em Jacarezinho A entrada é franca Mas lá vai ter muitos produtores De toda a região Vocês... Como vocês estão tomando meu café aqui Que é caramelo, chocolate E acidez cítrica Lá vai ter outros tipos de café Que você vai tomar Você vai sentir um sabor melhor ainda Porque lá como a torre é para a prova Aí você consegue sentir mais o gosto ainda Mais o gosto ainda Ele fica mais verdinho Em quantos anos vocês fazem essa feira? Não, todo ano Todo ano Acho que a primeira, se eu não me engano Antes da política A primeira semana de outubro Primeira semana de outubro Isso Primeira semana de outubro Na cidade de Jacarezinho Jacarezinho Fica fé Feira Internacional de Café Especial Jacarezinho ele pega indo para Londrina Não, é... Indo aqui para Ourinhos Antes de Ourinhos ali Hum... O Jacarezinho já está de São Paulo Ou está do Paraná? Paraná ainda Quem quiser ir lá, só ir Jacarezinho aqui em estado do Paraná Jacarezinho e Paraná Vocês vão tomar um cantado Esse café delicioso Dá para experimentar E a pessoa vai pagar para experimentar? Nada Não vai pagar nada, gente Pode experimentar todo tipo de café lá É, de todas as regiões do Norte Caneiro Aqui vai ter café servindo lá Pode ficar na vontade E conhecer um pouco mais Sobre essa cultura do café Que a pessoa apaixona por ela É, você passa a ser um apreciador Daí, na verdade Você não vai ser um tomador de café Você vai ser um apreciador do café É essa a palavra mesmo É, é Excelente Beleza, pessoal Deus abençoe a todos aí, viu Até os próximos vídeos aí, se Deus quiser Quem está fumando hoje aqui é o Pedrão Oi, Ricardo Oi Ricardo, deixa só uma lembrança para você aqui Nossa Que maravilha, rapaz Muito obrigado Vai combinar, porque você gosta de café, né Vixe, mas É uma pena que minha esposa não está aqui Que teve que sair, mas ela vai a mais Ela vai gostar do bolinho Pode abrir o plástico e abrir para o pessoal ver também O pessoal do canal, vê se quer ver, gente Esse aqui é um É o kit do canal Simplão de Tudo Tem várias coisas no nosso canal Pode arrancar o plástico, não dá nada Bem seladinho Seladinho Opa O pessoal já compra o café cedo e já usa o bolinho Olha aí, rapaz Tampinha de vidro Tampinha de vidro Colocar o plástico depois ali Ah sim Olha aí Agora vai ter café no bolo, hein Oh, olha só Agora casou, hein Aí Aí, pronto Olha só Aí Muito obrigado, Simplão Por nada Fiquei contente mesmo, hein Vou levar mais esse aqui, ó Ela gosta dessas coisas Ela gosta? Da roça, não é um bolo Não é um bolo Vixe, olha aí Olha aí, pessoal Vou fazer um brinde aí para o Simplão E para o Pedrão que estiver visitando aí A gente ficou muito contente com a visita dele Pedrão, ó Oi, cara Deus abençoe Fiquei feliz, hein É, lembra Primeira vez que eu vou tomar um café de qualidade Aí sim Aê E o maior café do Brasil Que vai para a exportação Para o Brasil do Estado, né Rapaz Aí para você apreciar um café de qualidade lá Deus abençoe, viu Amém Deus abençoe, rapaz Eu gostei E vou tomar esse café lá em casa, gente Vou tomar com meus filhos Falar, ó Esse aqui eu ganhei lá do meu amigo, lá do amigo Ricardo Lá de Congonhas Deus abençoe, viu, Ricardo Que maravilha Gente, se eu pudesse Eu mandava uma xiquinha de café para vocês experimentarem para cada um Mas como não é possível, né Ó Mas o pessoal que, de repente Gente, eu estava conversando com ele ali De repente, quem sabe Você pode pedir pelo nosso canal Porque no nosso canal, no final, gente Sempre fica um vídeo, né Da nossa loja online E de repente, se vocês quiserem desse café Quem sabe nós pode até mandar para eles lá, né, Ricardo Opa, vamos fazer essa parceria sim Quem sabe nós faz É um produto de qualidade Isso Para o pessoal tomar sem açúcar Principalmente para os diabetes Isso Para quem não é diabetes também E nós costumamos tomar café com açúcar Pronto E de repente, vocês vão conseguir tomar o café que nós tomamos aqui E vocês vão poder tomar na casa de vocês aí também É Maravilha Aí sim E tem... E se não quiser tomar esse carro, gente Que nem esse aqui Eu não sei o preço que vai estar até lá Porque ele vende aqui Porque ele vende aqui no sítio, pessoal Vem buscar aqui e tal Mas se você vai comprar no mercado Esse café no mercado Você falou que custa bem mais caro, né Vai custar... Isso, vai custar em torno de uns 60 reais Uns 60 reais no supermercado, né E depois se a pessoa quiser pedir aqui Vai ter o frete Aí tem esse aqui que é mais barato Tem esse daqui Eu não sei, gente Se vai compensar por causa desses mais baratos Por causa do preço do frete Mas de repente Se você tem vontade de tomar esse café Você pode pagar o frete um pouquinho mais caro E não vai achar ruim, né Ó É um chocolate mesmo Chocolate mesmo Personal mesmo Personal, é isso Vamos ver que o que está aqui Que vai ser moído é café mesmo Café mesmo Olha aí Você pode ir para cá Vamos ver que está aqui really is牢 É uma pena Legenda Adriana Zanotto